Música Olá amigo pecuarista, vamos falar sobre confinamentos. Estou nesse evento aqui no Rejã, reunião jantar que acontece no Sindicato Rural em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nesse momento acontece a palestra do médico veterinário Bruno Grassi, que está falando sobre tendências, estratégias e também investimentos para confinamentos. Claro, o evento com a parceria, o apoio, o investimento da Real H, para trazer mais informação, informação de qualidade para os pecuaristas aqui da região. E você também é convidado para prestigiar esse evento. A Real H, em parceria com o Sindicato Rural de Campo Grande, realizou o evento que lotou o auditório de pecuaristas, empresários e profissionais ligados ao ramo da pecuária. Hoje a palestra aqui no Sindicato foi principalmente para falar de tendência de mercado e um pouquinho como que as projeções aí da rouba do boi gordo, do preço de milho, das projeções dos insumos aí e como que é possível mesmo com todas essas variações aí de mercado, o confinamento ser uma atividade rentável. Hoje a terra é muito cara e a gente precisa ser produtivo dentro do que a gente tem. E a gente tem oportunidade de ser produtivo intensificando os processos de tratamento, aumentando a quantidade de insumo dentro do tratamento dos animais e assim a gente consegue pôr mais animal por hectare e consegue fazer mais arrobas e mais carne por hectare dentro da propriedade. Dentre os convidados estava um grupo de parceiros, colaboradores e clientes da Real H no Paraguai que também puderam aprender um pouco mais sobre os confinamentos e sobre os produtos da empresa voltados para esse tipo de manejo. Comparando com o confinamento do Brasil, é quase igual. A única diferença que estou vendo é que aqui os animais terminam com maior peso. Vocês têm um animal a terminação final um pouco mais pesado que o Paraguai. E depois das técnicas, logicamente, um se adapta de acordo com a sua situação. Não existe uma regla específica para cada confinamento. Está sujeito ao fluxo de caixa do proprietário e aos preços dos cereais que você não estabelece. Estabelece o mercado. Da mesma forma que aqui, o que a gente discute muito, essa grande diferença das tecnologias que existem aqui no Brasil e que nós adotamos lá no Paraguai. E se nós fizermos justamente esse paralelo, nós vamos encontrar que justamente lá nós temos, da mesma forma, a tecnologia, profissionais, qualificados no campo, trabalhando dentro desse tema de produtividade. E, logicamente, junto com a empresa Zanvet, que distribui na região, não no departamento, no estado, de Canindediu, a marca Real H, temos ótimos desempenhos, tanto no sistema de suplementação a pasto, no sistema de 01, 02, 03, 04, um sistema com consumo um pouco maior. E, da mesma forma, o sistema de semi-confinamento e confinamento. Então, assim, temos esses resultados bons também lá e, justamente, utilizando os produtos da Real H. E, durante o Regan, também encontramos clientes e parceiros Real H aqui do Brasil. Como nos países desenvolvidos do mundo, a iniciativa privada sempre contribui de forma significativa para o desenvolvimento da atividade econômica. E a Real vem há muitos anos fazendo um avanço enorme na questão do ganho de peso, ganho de produtividade, na inovação, na proteção ao meio ambiente, aos alimentos saudáveis, sem resíduos, como foi bem citado aí. Eu sou um fã antigo e acompanho há muitos anos o trabalho da Real. Então, o produtor rural veio até a casa dele, que é o Sindicato Rural, atrás da informação, onde a gente conseguiu passar essa informação de qualidade. Na verdade, as perspectivas do confinamento para 2018. Então, com certeza, quem está afim de confinar esse ano de 2018, esteve presente aqui nesse evento do Sindicato, com certeza está levando informação de muita qualidade, que, com certeza, vai agregar no aumento de produtividade e de lucratividade nesse ano de 2018. Um evento muito bom, feito pela Real, tirou muitas dúvidas sobre confinamento, que demonstrou que é uma oportunidade a mais, um nicho a mais para você intensificar, intensificar nesse momento aí de crise, você procurar intensificar o máximo possível que der na propriedade, gerando um novo mercado do confinamento. Muito bom mesmo, parabéns pela Real, que continue sempre fazendo esses eventos aí, que prestigiam o produtor e nos dar novas dicas, novas ideias, novos mercados. É apresentar para a comunidade aí de produtores as soluções que a empresa apresenta nos mais diferentes modelos de confinamento, tamanhos de confinamento e situações próprias de cada produtor. Eventualmente tem um ingrediente ou não tem outro, e a empresa tem condições de adequar a fórmula à luz da realidade do produtor. Nesse evento hoje, que a gente promoveu junto com o Sindicato Rural de Campo Grande, essa casa, que é a casa do produtor rural, do pecuarista, e que tão bem representa a classe, nós fizemos um evento focado em como agregar valor, em como o pecuarista ganhar mais dinheiro e enfrentar a crise que aparentemente ela está indo para o seu final, mas ainda há sinais que preocupam o pecuarista. Então, existe uma possibilidade real de ganhos efetivos e de ter mais produtividade. E aí, nesse inteirinho, a Real H participa sempre investindo, sempre junto com o pecuarista, porque a nossa empresa, como eu sempre digo, é comprometida com o senhor. O sucesso do senhor e da senhora que está nos assistindo nesse momento é o nosso sucesso. Sem o seu sucesso, a Real não existe. A Real H é uma empresa ligada nos seus clientes.